Daniel capítulo 11 verso 32 diz que o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. A razão de ainda sermos ou fazermos parte de uma igreja rasa, superficial, de haver escândalos entre o povo de Deus e de crentes com vidas espirituais sofríveis, é porque eles têm um conhecimento raso da pessoa de Deus. Tudo que conhecem de Deus ou da Bíblia são aqueles textos de promessas, de curas, de provisão, onde Deus tem que ajudar é o crente que sempre carece de um benefício de Deus e se esquecem de crescer no estudo das grandezas de Deus, dos atributos de Deus. Essa é uma das razões, Oséias vai dizer isso, que a perdição de um povo de Israel no seu tempo, não se dava por falta de oração, por falta de frequência nos cultos, por falta de alguma estratégia, não. O meu povo se perde por falta de conhecimento e sobretudo conhecimento de Deus. E nós precisamos regressar urgentemente a um estudo ou a uma série dos atributos de Deus, redescobrir a Deus. O que é Deus para a maioria da igreja brasileira? Um Papai Noel gordo, aposentado, fracassado, que fica despachando bênção para crente caprichoso, como se fosse aquele velho da previdência ali, aposentadão, um Deus frouxo, um Deus que você determina, você bate o pé e sai correndo, que você bota ele na parede e fala, você tem que me dar. Esse é o Deus da maioria dos crentes brasileiros. É um Deus que é mais digno de dó, de misericórdia, do que do nosso respeito, nosso temor. Só que tudo bem, esse Deus aí, é um Papai Noel, o daqui não. O Deus único e verdadeiro da Bíblia, é digno do nosso temor, louvor, honra. Digno da nossa adoração, cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu santo templo, no seu sentado, no seu santo trono. Quer deixar de ser um crente meia tigela, meia boca, trópego? Estude Deus. De Gênesis Apocalipse, procure em cada folha deste livro, Deus. Toda vez que você ler a palavra Deus, Senhor, Yavé, Jeová, preste atenção, persiga-o nas Escrituras. E você vai se tornar forte. E deixar de ser, imagine uma cena de um cinema, de um filme, ou de uma peça do teatro. As cenas ocorrem em vários lugares, e muitas delas, os atores estão diante de uma paisagem. Deixe de ser o arbusto da cena. Deixe de ser o capim da cena, o mato da cena. E passe a ser o protagonista. Passe a ter uma vida relevante. Como? Conhecendo a Deus. Depois que eu estudei os atributos de Deus, eu posso dizer que a minha vida pessoal, pastoral, espiritual, pode ser marcada, uma, antes de conhecer os atributos de Deus, a Deus, outra, depois de conhecer os atributos de Deus. Se você quer começar, compre o livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É um bom começo. Estupendo livro. Bem resumido, mas muito profundo. E quando eu estudo a vida dos grandes homens e mulheres do passado, você pode começar desde os bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento, e todos os dois mil anos de história da igreja. Quando você estuda a história, a biografia desses homens, inclusive mulheres, M. Carmichael, por exemplo, Corit Bum, Perpétua, e tantas outras mulheres, eu chego à conclusão inequívoca, que todos eles, estes que eu admiro, tiveram experiências com Deus. Tinha um Deus em alta conta. Conheciam a Deus e os seus atributos. Estude Jonathan Edwards. Estude Charles Spurgeon. Estude David Brennard. Vê se um dia você vai ter condição de fazer uma citação dessa, no diário dele. 14 de agosto. Eu, David Brennard, completo hoje 25 anos. Me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Esse é um dos maiores santos que pisou nessa terra. No seu aniversário, achava que tinha vivido tão pouco para a glória de Deus. Talvez se ele morasse no Brasil e frequentasse as igrejas neopentecostais, ele escreveria assim, me agrada muito saber que vivi tanto para a glória de Deus. Mas como ele conhecia o Deus verdadeiro, ele se diminuía. E lugares como esse, cultos como esse, um culto de sábado, são ideais para nós termos um encontro com Deus. Para nós aprendermos com Deus. E tais reuniões podem mudar nossa história, transformar nossa vida. Nesse sentido, a história do profeta Isaías, no texto que eu li, ela nos dá um dos maiores exemplos do que Deus faz na vida de um homem que conhece a Deus. De um homem que tem um encontro com Deus. Que Deus, na sua misericórdia, nos permita conhecê-lo. Nos dê experiências pessoais com Ele. E sobretudo, se revele a nós, através das Escrituras. Vamos começar então com a visão de Isaías. Verso 1º No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Bom, veja só. Isaías começa tendo uma visão. E essa é uma visão semelhante a que João teve na ilha de Pátimos. Lembra quando ele escreveu o Apocalipse? Capítulo 4º, ele vê uma porta aberta no céu. Ele entra pela porta. E ele vê um trono. Cada detalhe dessa visão, são símbolos. Assim como de João, Apocalipse é simbólico. Cada detalhe, é um símbolo que transmite uma ideia. Assim também na visão de Isaías. Ele tem uma visão. Primeiro, a Bíblia diz que ele vê um trono. Ele vê um trono. Trono fala da soberania e da autoridade de Deus. E ele também vê as dimensões desse trono. Ele diz, eu vi um alto trono. Diz que, para mostrar que Isaías está tendo agora uma experiência com alguém que tem a mais elevada autoridade. Alguém cujo poder, cuja autoridade, tem dimensões incompreensíveis e elevadíssimas. Veja o trono dos reis da Inglaterra, da Espanha, dos grandes monarcas, onde eles estão estabelecidos. O local e a região onde esses tronos são estabelecidos, não estão lá por acaso. É para destacar o alcance desse reino e a autoridade. Agora, Isaías vê que esse trono, ele está tão elevado, tão alto, para mostrar que as dimensões da autoridade de Deus, elas alcançam todo o universo. É o que Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas João não vê, Isaías não vê só o trono, ele também vê vestes. E as abas das suas vestes enchiam o templo. O que é isso? Todo rei, todo monarca tem uma túnica e uma veste. Ok? Agora, como é que você definia a grandeza de um rei? Ela era definida pelo tamanho das vestes. Quanto mais longas, mais pomposas, mais felpudas, mais majestade, mais glória, mais grandeza. Aqui ele vê, este rei, com as vestes, a túnica, tão grande, tão felpuda, tão... Que cobria, não só uma parte do templo, mas todo o templo. Para mostrar que o rei que ele está vendo aqui, excede em grandeza todos os outros reis, todos os outros reinos. De modo que as suas vestes inundam, cobrem o templo, o palácio, o castelo inteiro. Terceiro, a grandeza de um rei, era medida pelo tamanho do seu manto. Terceiro, ele vê também algo. Criaturas. O trono não está sozinho. Ele vê... Aquele que está sentado no trono está acompanhado. O texto diz no verso 2, Serafins voavam por cima dele. E eles tinham uma coisa majestosa. Seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. É impressionante. Mas o mais impressionante não é a aparência dos Serafins, é a sua fala. O trisságio angelical, eles cantavam, santo, santo, santo. Agora mostra o caráter daquele que estava sentado. Santidade. Pureza. É grande. Sua autoridade excede os céus e a terra. Sua majestade, sua grandeza, cobre todo o universo. E ele é santo. Três vezes santo. E o texto também diz que não só, vejam só irmãos, pastor Samuel. Não eram só as criaturas vivas que reagiam. Até objetos inanimados respondiam. O texto diz aqui. Verso 4. E as bases do limiar se moviam a voz do que clamava. O que é base do limiar? As colunas do palácio, os batentes, os portais. Eles respondiam o que estavam vendo. Até eles tremiam, se moviam, mexiam. Diante daquela voz. Diante daquela voz. Objetos inanimados. Pau, madeira, tronco, paredes. Para mostrar o quê? A dignidade daquele que está sentado. A dignidade. Mais que o poder. Mais que a justiça. Mais que a glória. A dignidade. É tão digno que está sentado. Mas tão digno. Tão digno. Que até matéria inanimada. Se curva. Diante dele. E a Bíblia diz que o incenso. A nuvem. Aquela mesma nuvem que rodeou o monte Sinai. Quando Moisés subiu. O secto. A fumaça. Cobriu. Aquele local. Então. João está tendo uma visão. De Deus. Do poder de Deus. Da grandeza de Deus. Da pureza de Deus. E da dignidade. João não. Isaías. Veja o que Isaías está vendo. Imagina. Eu estou contando em detalhe. Isaías está assim. Tudo isso que eu estou falando. Isaías está vendo. Isaías está. Estasiado. Perplexo. Diante do que ele está vendo. De repente o céu se rasga. E ele tem acesso a tudo isso.